As críticas que faz em termos gerais não levariam a exigir que o Presidente da República fosse mais proático? Eu acho que se há matéria que nós não nos podemos queixar é de falta de proatividade do Presidente da República. O Presidente da República tem um entendimento do seu papel, como disse desde a primeira hora, que é um elemento de estabilidade e de consenso. E, portanto, eu acho que não se esperaria mais do Presidente da República nesta matéria. Eu acho que, enquanto houver uma base de apoio do Governo, é essa a leitura que eu faço. Independentemente para onde o Governo nos leva, considera que esse é o papel do Presidente da República? O Sr. Presidente tem feito alguns alertas, mas eu creio que o Sr. Presidente, enquanto houver uma maioria a apoiar este Governo, será um garante do Governo. Não tenho muitas dúvidas. O Presidente entende-se como um fator de estabilidade. Não terá sido assim em todos os Presidentes, mas este Presidente entende-se assim. Mas o CDS tem traçado coisas bastante negras em relação ao caminho para como está a levar esta política, quer política, quer políticas. Eu não diria negras. O que nós fazemos é um retrato mais lúcido, com contornos mais finos. Quando o Primeiro-Ministro nos diz que está tudo muito bem, nós temos a obrigação de mostrar onde não está tudo muito bem, onde as coisas estão mal e onde há oportunidades desperdiçadas. E, por isso, temos sempre a preocupação de trazer uma alternativa. O Presidente da República pode estar ao luxo de deixar que um Governo perde oportunidades? O Presidente da República não é eleito para governar. E, portanto, nessa matéria é eleito para observar, com certeza ter o seu papel, mas cada um interpreta como pode interpretar. O meu papel, e é nisso mais uma vez que eu estou preocupada, não estou preocupada em saber como é que o Sr. Presidente exerce o seu mandato, eu estou preocupada em saber como é que eu exerço o meu mandato. e sou exigente comigo própria, e como eu exerço o meu mandato, é procurando não deixar passar matérias em branco. Já vi a interpretação que tem em relação aos poderes do Presidente da República. O Governo pode estar a levar-nos para o subício? Não, eu não disse isso, eu não disse isso, Helena. Eu disse que a maneira como eu leio, a forma como o Presidente entende os seus poderes, nem todos foram assim. Nós, meus Presidentes, não foram assim. Mas este Presidente, desde o primeiro momento, que se, por exemplo, este Presidente, desde o primeiro momento, que disse que seria um pendor da estabilidade, e que enquanto houvesse um apoio parlamentar ao Governo, que essa era a estabilidade que lhe competia garantir. Eu creio que tem sido bastante claro nessa matéria. Noutras matérias, tem chamado a atenção do Governo em variedíssimas vezes, em relação a matérias específicas, a pontos específicos da governação. Agora, o que me preocupa, olha, em matéria de incêndios, em matéria de tancos, em tantas matérias onde tens chamada a atenção. Obrigada, obrigada.